Mais alguém quer desistir? Desiste que a gente vai começar, hein? Bom, gente, estou aqui em São Paulo hoje, em mais uma oficina, e vai começar a oficina. Qual o nome da escola de vocês, galera? Qual o nome da escola de vocês? Eu quero ver o barulho. Qual o nome da escola de vocês? Eu quero alto isso. Qual o nome, galera? Ok. Bom, esse é sempre um momento de surpresa, e eles vão ver o final dessa oficina. O que tu acha que vai acontecer aqui, rapaz? Mínima ideia, ótimo. E você? 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 Ó, os grandes profissionais hoje, eles são criativos. Eu quero que vocês criem outras palavras que sejam semelhantes ao que o amigo que você está falando. O que tu acha que vai acontecer aqui hoje? Você canta rap? Não? O que você acha que vai acontecer? Outra palavra, não pode ser, mas eu não sei. Não faço ideia. Não faço ideia, está melhorando. Tem que ser outra palavra, cara. Vamos lá? Que a gente vai meter a porrada, eu sei lá. Vamos, um meter a porrada um no outro. Eu sei lá. Sei lá? Você? Coisa diferente, só que o que você acha aí. Ó, essa tá sendo... Uma salva de palmas aí, gente. Por favor. Essa é a mais espirituosa. Você, irmão. Não sabe. Você? Não sabe. Outra palavra, cara. Algo novo. Algo novo, está melhorando. Algo diferente. Algo diferente de você, irmão. Ideias. Oi? Ideias. Oi? Ok. Não tem imaginação. Não tem imaginação. Não tem imaginação. Eu estou curioso. 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 Galera, uma das coisas importantes é o seguinte. Para a gente aprender a ser ouvido, a gente tem que também escutar o colega. É verdade. Por favor, vamos lá. O que você acha que vai acontecer aqui? Não sei. Não sabe? Outra palavra. Diferência. Diferência. Ok. Não sabe? Não faz ideia. Não faz ideia? Alguma coisa estranha. Alguma coisa estranha? Sim. Você? Você? Não sei, mas eu estou aqui para descobrir. Estou aqui para descobrir você? Não. Não, fala alguma coisa. Não, eu não vi. Eu cheguei aqui. Não, tudo eu estou perguntando. O que você acha que vai acontecer aqui? Não sabe também. Ok, gente. Só um minuto agora. Repitam comigo um lema. Se tens ou um dom, seja, tá? Um, dois, três. Ok. Se tens ou um dom, seja. Se tens ou um dom, seja. Um, dois, três. Se tens ou um dom, seja. Faz barulho aí. Faz barulho, gente. Faz barulho. Esse pessoal de São Paulo está muito comportado. Eu vou acabar com eles hoje. Tchau, gente.